Fala meu querido, fala minha querida, que maravilha! Foi embora a parte 1, aí agora ó, parte 2 da nossa aula sobre citoplasma, citologia. Estamos trabalhando o íntimo da célula, vamos trabalhar seu citoplasma. Na parte 1, vocês viram comigo, a divisão do citoplasma, ênfase a citoesqueleto e as proteínas componentes, os microfilamentos, filamentos intermediários, filamentos mais grossos, de boa. Vimos ainda algumas organelas, na parte 1 vimos ribossomo, reticoplasmático liso, volgoso, vimos complexo volgiense, que maravilha! Maravilha! E agora vamos dar continuidade ao trabalho do estudo de mais organela citoplasmática. E aí, coloca o cinto de segurança, coloca o capacete que agora é a pau na mulher, meu querido, minha querida, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem no groove, papai! Sem maiores delongas, lisossomo. Primeiramente, eu saio aqui da frente para mostrar a você. Veja aqui, eu tenho uma figura, você já viu, viu conosco o complexo volgiense na parte 1 sobre citoplasma. E o complexo volgiense, ele ajuda a formar o lisossomo, porque ajuda o professor, não é somente ele, ele não é o exclusivo, não. Reticoplasmático rugoso. Vai empacotar um conjunto de enzimas, vai liberar para Golgi, Golgi modifica quimicamente e vai liberar o lisossomo primário. Olha ele aqui, ó, lisossomo primário. É aquele que não está promovendo a digestão. Quando ele se liga, por exemplo, a uma bactéria, ou a um fagossomo, ou a um pinossomo, ele agora é chamado de lisossomo secundário. Ele adere sua membrana, é uma organela membranosa, libera suas hidrolases ácidas para promover a digestão intracelular. Nós chamamos de vaculo digestivo e, ao final da digestão, vamos chamar de vaculo residual. Pegou a visão que eu sei? Olha ali, por favor, olho na tela para esse lado. Produzido pelo Golgi, mas adicione aí também, ó, mais retículo endoplasmático rugoso. As hidrolases ácidas, que são suas enzimas, são produzidas pelos ribossomos que estão aderidos às cisternas do retículo, às membranas do retículo endoplasmático rugoso, tá? Nós vamos observar essa organela, o lisossomo, somente em eucarionte e ele vai promover a digestão intracelular, que normalmente, didaticamente, para que você possa entender e colocar esse conhecimento, então, de qualquer prova, em três formas de digestão. Digestão de estruturas da própria célula, como, por exemplo, a organela envelhecida, que pode, por exemplo, a mitocôndria, ela envelhecida, pode produzir radical livre. E isso vem a detonar a célula, vem a fazer com que o tempo de vida da célula seja muito curto. Então, a autofagia é a digestão dos próprios componentes celulares. Pegou a visão? Pegou a chave? Próprio, digestão dos próprios componentes celulares. Anotou o que eu sei? A heterofagia é a digestão de alguma substância que é advinda do meio exterior, do meio externo. Como, por exemplo, após a fagocitose, o fagossomo é produzido e recai dentro da célula. Aí vai lá o lisossomo e promove a digestão. Ou ainda o pinossomo, ele engloba, por exemplo, um hormônio. Esse hormônio, quando é englobado, o lisossomo vai lá e pode promover a sua digestão também. Ou, pelo menos, ele consegue fazer a sua atuação. Então, sim, quando existir digestão lisossômica por alguma estrutura advinda do meio externo, eu também posso te chamar de heterofagia. Já a autólise, muito importante para um fenômeno conhecido como apoptose, que é a morte celular programada. A autólise é a autodestruição dos lisossomos. É um mecanismo genético. Ele é desenvolvido porque a célula tem um tempo de vida. Ela nasce, cresce, reproduz, desenvolve e morre. Por muitas vezes, essa morte é dada por uma autólise. A maioria, se não todos os lisossomos, vão se aderir próximo ao núcleo e eles vão estourar, liberando o seu conteúdo das hidrolases ácidas, matando o núcleo, matando a célula, por assim dizer. Esta é a autólise. A autólise e a apoptose, professor, são sinônimos? Não. A apoptose é esta morte celular programada. A célula tem uma programação de vida. Nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer. Essa é a reprodução da maioria das células. Essa morte, geralmente, pode ser desencadeada geneticamente por apoptose. Apoptose lisossomal. De boa na lagoa. Professor, as hidrolases ácidas, se forem liberadas no citoplasma da célula, não vai influenciar muito a vida da célula? Um ou outro, não. Agora, no caso da autólise, onde todos os lisossomos sofrem esse estouro, isso sim compromete muito a bioquímica citoplasmática, comprometendo a vida da célula. Vem comigo sem maiores delongas. Te coloquei uma imagem que denota tudo isso que eu acabei de te dizer. Vem comigo, por favor, olha para essa imagem aqui. Vocês estão vendo, ó, uma mitocôndria que está envelhecida, beleza? Ó, mitocôndria de fora de uso, sendo englobada. A mitocôndria, ela até poderia estar sendo utilizada, mas como eu falei anteriormente, isso pode desencadear uma liberação de radicais livres, que são moléculas que vão oxidar, por exemplo, o núcleo. Não é bom oxidar o núcleo, vai matar a célula. Não deixa ela mexer, não. Então, para evitar que esta mitocôndria desenvolva negatividade, distúrbio para o citoplasma da célula, para a célula como um todo, aí, ó, o lisossomo vai lá e faz, ei, 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 respeita a polícia, está matando a célula. Quem te deu abrigo? Não. Vou englobar e, pô, vou matar. O nome dessa digestão é uma autofagia. Digerir algo da própria célula, matar algo da própria célula. Nesse caso aqui, quando o opinossomo ou o fagossomo, que são dois exemplos de englobamento, de endocitose, forem digeridos, seus componentes forem digeridos pelos lisossomos, nós chamamos isso de heterofagia. Fagia, comer, hétero, algo diferente. É a digestão, é a destruição de algo que foi advindo do meio externo, do meio exterior. E a autólise, como eu coloquei para vocês, é essa autoexplosão lisossomal que pode contribuir para alguns eventos do nosso organismo. Ó, as membranas interdigitais, elas nascem unidas com o desenvolvimento do nosso corpo, com o nosso crescimento. Os lisossomos vão se aderindo a essa membrana interdigital, vão sofrendo autólise e haverá a separação dos nossos dedos, e isso é ótimo. Um outro exemplo é o desaparecimento da cauda do girino. Exemplos de autólise, porém, olha a bronca, a silicose, por exemplo, ao inspirarmos, geralmente acontece isso, né, em minas, em indivíduo que trabalha dentro de mina, que ela trabalha retirando os recursos naturais de minas, né. Ao inspirar o óxido de silício, eles são cristalzinhos que podem se aderir na árvore superior respiratória, os lisossomos, eles são meio que as células de defesa vão atuar sobre esses cristais de silício, os lisossomos também vão atuar, isso pode gerar uma silicose. Ou seja, a liberação do conteúdo dos lisossomos pode prejudicar e muito o desenvolvimento da árvore superior respiratória a ponto de matar as células. Isso é uma infecção, é uma inflamação gerada por esse estouro generalizado pela presença desses cristais de silício lá na árvore superior respiratória. Ou seja, é um evento danoso se o indivíduo não usa algum equipamento de proteção individual, algum EPI, para evitar, por exemplo, a inspirar essa imensidão, essa névoa de óxido de silício, desses cristais de silício que podem desencadear aí a silicose. De boa? Então você acabou de ver comigo a origem do lisossomo, complexo de Golgi é tendoplasmático rugoso. Além da diferença, a distinção entre autofagia, heterofagia e autólise. Já estou na nossa querida e estimada mitocôndria que você recebeu de quem? De mamãe. De manhinha, como dizemos aqui no Nordeste. A mitocôndria é uma das organelas que possui DNA. Você já sabe disso, isso é uma revisão para você. É uma organela que possui duas membranas, DNA próprio, ribossomo próprio, são os mitorribossomos. Lembra que eu acabei de te falar, lá na primeira aula de citoplasma, aula 1, que os ribossomos de uma bactéria, nós dizemos que é um ribossomo do tipo 70S, subunidade maior, 50S, subunidade menor, 30S. Os ribossomos que nós encontramos no interior de uma mitocôndria, chamados de mitorribossomos, também são 70S. E isso corrobora, é um dos fatores que corrobora com a ideia de endossimbiose, de uma pesquisadora maravilhosa, que eu acho que ela faleceu em 2015, e uma senhorinha extremamente inteligente, chamada de Lynn Margulis. Ela desenvolveu a hipótese, a teoria endossimbiótica, que já já eu falo, foi só um spoiler para vocês. Por favor, mitocôndria é uma organela bimembranosa restrita aos eucariontes. Animais em geral vão possuir. E também os vegetais. Confunda não. Cloroplástico de vegetal é fotossíntese, que é a produção da molécula orgânica. Só que essa molécula orgânica precisa produzir energia. Precisamos retirar a energia dela. E quem faz isso dentro de um vegetal? Mitocôndria. No seu caso, você que está me assistindo agora, você se alimenta, a digestão libera os combustíveis preparados para o interior da célula, e nossas mitocôndrias ficarão encarregadas de produzir essa guerida e estimada energia. No caso do vegetal, ele produz seu próprio alimento, suas moléculas orgânicas a partir da fotossíntese. E essas moléculas orgânicas que denotam, que detêm energia, elas são agora quebradas através da respiração intracelular aeróbia mitocondrial, até mesmo em um vegetal. Percebam aqui, numa célula eucariota, onde aumentamos esse tamanhão mitocondrial, membrana externa e a membrana interna. Por favor, coloque aí em teu resumo. Nessa teoria endossimbiótica, que já já eu mostro a vocês, nós dizemos que essa membrana externa, tanto da mitocôndria como do cloroplástico, são membranas que foram advindas dos englobamentos, das fagocetoses que os primeiros eucariontes faziam. E a membrana interna, no caso da mitocôndria, as cristas mitocondriais, elas sofrem esses endomembramentos. Essa membrana mais interna é a membrana que sempre já foi, já pertenceu a ela. Visto que pela teoria, teoria endossimbiótica, essas duas hoje organelas já foram organismos procariontes. Então, por exemplo, o cloroplástico, ele foi advindo, era uma cianobactéria, beleza? Era uma cianobactéria lá atrás, aquela que a gente já conhecia um dia como alga azul, lembra? Era uma cianobactéria, promovia a fotossíntese, foi englobada pelas primeiras células eucariotas e virou cloroplástico. Nós tínhamos lá bactérias que realizavam, lá atrás, realizavam respiração aeróbia. As primeiras células eucariotas englobavam, digeriam. Chegou um momento que englobou, não digeriu mais, virou mitocôndria. Então, lembre, vestibular, as particulares podem trabalhar pra você, olha aqui pra mim. A membrana externa, ou de mitocôndria, ou de cloroplástico, Essa membrana externa, que hoje faz parte dessas organelas, essa membrana fazia parte das primeiras células eucariotas que lhes promoveram a fagocitose, gerando uma endossimbiose, gerando esta troca de favores, essa autoajuda entre a gola das organelas e as células eucariotas, beleza? De boa! Essa é uma organela linda e maravilhosa. Você viu, membrana externa, cristas mitocondriais, que é a membrana interna toda dobrada, essa parte, né, que seria o citoplasma dela, que seria o hialoplasma dela, mas não é, porque a gente pega essa denominação pra célula. Isso aí é a matriz mitocondrial. Você lembra muito bem que a primeira fase da respiração aeróbia acontece no citoplasma da célula. Depois, a segunda fase, que é o ciclo de Krebs, aí sim, ó, matriz mitocondrial nesse espaço. E a terceira fase, a fase oxidativa, a cadeia respiratória, acontecerá aqui, ó, nos endomembramentos da crista, das cristas mitocondriais. Vem comigo, meu querido, minha querida. Acabei de falar. Teoria endossimbiótica. Não é rinão, não é rinão, não é rinão, não é rinão, não é rinão. Ele não é rinão. O Enem está devendo questões sobre esse assunto. Como é que a gente pode elucidar? E quem veio primeiro, professor, vem comigo, meu querido, minha querida. Muito provavelmente, esta é a sequência de surgimento. Primeiramente, surgiram as mitocôndrias. E depois, em um segundo momento, vão surgir os cloroplastos. Cloroplastos. Dá uma olhadinha nessa figura que eu coloquei logo aqui embaixo. Veja. Eu tinha um eucarionte anaeróbio ancestral, beleza? Ele começou a fagocitar uma bactéria aeróbia. Bactéria que já promovia respiração aeróbia. Um processo bioenergético que se desenvolveu na natureza. Ele é um dos mais eficientes. Denota um grau energético muito alto. Lembra disso? Olho na tela. Então, ó. Primeiro aqui. Aí agora, esse eucarioto, ele tornou-se aeróbio. Vê. Provavelmente, os primeiros eucariontes que surgiram eram anaeróbios. A partir desta endocitose, chamada de fagocitose, está vendo aqui? Está vendo a formação do fagossomo. Esta bactéria que promovia a respiração aeróbia, ela entrava e era digerida. Ela entrava e era digerida. Ela entrava e era digerida. Chegou um momento que ela não mais foi digerida. Ela começou agora a trocar relação. Disse, ei, celular anaeróbia. Peraí, peraí. Tu não me mata. Tu não me come. Eu vou fazer um processo de respiração intracelular. Eu vou te ceder muita energia e você me protege fisicamente. Tamo junto? Tamo. Tomaça. Então, aqui, ó. Agora, o que era bactéria aeróbia, eu chamo hoje de mitocôndria. Em um segundo momento. Olha aqui que é um segundo momento. Depois, uma cianobactéria fotossintética, ela foi absorvida, ela foi englobada, também sofreu a fagocitose. Era englobada, sofreu a digestão. Era englobada, sofreu a digestão. Era englobada, sofreu a digestão. Chegou um momento que a cianobactéria fez, peraí, vou fazer a mesma coisa. A mitocôndria que já está aqui dentro me disse que você fez um, fizeram um pacto aí, né? Uma endossimbiose. Deixa eu fazer o mesmo. Veja. Eu, cianobactéria, te promovo molécula orgânica, docinha, carboidrato lindo, maravilhoso. Nem todo carboidrato é lindo, maravilhoso, doce não, tá? Mas isso aqui é um teatrinho. Então, ó. Eu vou te promover comida, papai. Eu vou te promover carboidrato prontinho. Aí, minha amiga mitocôndria aqui, ó, disse que vai quebrar pra te gerar energia. Eu cedo a molécula orgânica pra ela. Ela quebra e te cede energia. Vamos fechar, vamos fechar. A célula fez fechado. Opa! Em um segundo momento, entra em cena os cloroplastos. Lembre que, ó, essa fagocitose promoveu a membrana externa tanto do cloroplasto como a membrana externa lá da mitocôndria. Lembre também que, como eram seres vivos procariontes, eles, essas organelas hoje, ainda possuem as características dos procariontes. Desculpa. Como eram organismos unicelulares procariontes, ainda hoje mantém as características, muitas delas genéticas e estruturais, também de procariontes. Bora lá? Como eu tô falando agora de mitocôndria, a mitocôndria tem duas membranas, muitas bactérias também possuem. Tem DNA próprio, não empacotado, é o nucleóide mitocondrial. As bactérias também possuem nucleóide, de boa na lagoa. Tem ribossomo próprio, RNAs próprio, RNA mensageiro, ribossomal transportador próprio. Então, ó, era um organismo. E os seus ribossomos também são 70S. 70S são ribossomos bacterianos, são ribossomos de procariontes. Então, os mitorribossomos e os clororribossomos, respectivamente, mitorribossomo, mitocôndria, clororribossomo, 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 lá de cloroplasto, os ribossomos, eles também são 70S. Ou seja, corroborando com a ideia, reafirmando a ideia de que sim, muito provavelmente, estas hoje organelas histoplasmáticas já foram de organismos procariontes unicelulares. Mas qual é a sequência de surgimento? Primeiro mitocôndria, depois clororoplasto. Esqueça a teoria endossimbiótica, não. Em se tratando diretamente de mitocôndria, dê uma olhadinha aqui nesse quadro que eu coloquei pra vocês, a gente lê e explica tudo. Em eucariontes, em geral, o seu conjunto em uma célula, nós chamamos de condrioma, é um organela que pode sofrer uma autoduplicação, chamada de condriocinese. Possui RNAs próprios, DNA próprio, que é o nucleóide mitocondrial, beleza? Vai falar pra vocês. Seus ribossomos, chamados de mitorribossomos, mitorribossomos, ribossomo, mito, vou nem comentar nada sobre isso. Os mitorribossomos, na realidade, são ribossomos mitocondriais 70S, pegue a visão, não esqueça disso. A autoduplicação, que é a condriocinese, e vão promover a produção de energia através da respiração aeróbica, que é altamente eficiente. Além disso, o que nós podemos colocar também pra vestibular é a herança mitocondrial materna. As suas mitocôndrias são adividas de mãe, aí não de pai, ó. Da sua mamãe e não do seu papai. Na realidade, vê lá da sua avó, né? Da sua avó materna passou pra tua mãe que passou pra você. Então, suas mitocôndrias são advindas da sua mãe. Herança mitocondrial materna. O próprio óvulo, quando ele se transforma em óvulo, tá aqui o ovócito 2. Tá aqui o núcleo dele. Quando começou aqui, ó, a corrida desses espermatozoides, até chegar no ovócito 2, isso fez com que desencadeasse a continuidade da meiose 2 do ovócito 2. ele é liberado, por vocês mulheres na evolução, parado na metáfase 2. Aí quando o espermatozoide, colocar o acrósumo dele aqui, tá? O acrósumo dele aqui, ó, ó, ó. Quando ele vai vindo, passando pelo cúmulo zoóforos, corona radiata, zona pelúcida, existem enzimas e lipídios que vão avisar a esse ovócito 2 pra continuar a meiose. Bora, que preguiça é essa? Libere, vá, dê continuidade. Aí sai de metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, gerando o último corpusculopolar que fica aqui em cima. E agora essa célula é chamada de óvulo. Aí vê que ninja. Haverá uma aglutinação da membrana do espermatozoide com a membrana do agora óvulo. Aglutina, tá? Mais ou menos assim, ó. Aí o núcleo é liberado. Ô, professor, pode entrar alguma mitocôndria? Pode, alguma mitocôndria do pai. Mas olha que interessante. Há mecanismos desencadeadores dentro do citoplasma do agora óvulo que também vão atrás das mitocôndrias do pai e vão destruí-las. Então a herança mitocondrial é um processo muito interessante e também é um processo que evita que as próprias mitocôndrias do espermatozoide adentrem lá o citoplasma do agora óvulo durante o processo de fecundação, beleza? Coloquei aqui pra vocês, ó, a dinâmica mitocondrial. A depender da necessidade das células, as mitocôndrias podem se reproduzir em maior concentração, mais condriocinese, ou elas podem se unir à chamada adesão mitocondrial, ficando maior, produzindo um percentual de energia bem maior. Ainda podem, ó, atuar na beta-oxidação, que é a digestão de alguns tipos de lipídios, tanto faz, ou seja, mitocôndria atuando também na quebra de lipídio. E olha aqui a apoptose, sim. Geneticamente, enzimas podem desencadear a autodestruição mitocondrial. Se as mitocôndrias de uma célula estão se autodestruindo, essa célula provavelmente também vai sofrer uma morte. Mas não é uma morte louca, do nada aleatória. Ela é desencadeada geneticamente naquele tempo de vida. Então falei em apoptose a partir de hoje? Você lembra de lisossomo e também do trabalho da autodestruição mitocondrial. Algo importante, principalmente para animais que hibernam, como muitos ursos que passam 3, 4 meses dormindo, é que eles produzam calor no momento de hibernação. E essa produção de calor pode acontecer logo aqui embaixo. Olha que figura linda! Aqui vocês estão vendo as duas membranas de uma mitocôndria. Membrana externa e as cristas mitocondriais. CIT-B, CIT-C, CIT-A e o CIT-A3. Quando eu falo CIT é de citocromo, tá? Lembra? O fluxo de elétrons das moléculas acceptoras de elétrons na DH2, FADH2, o fluxo de elétrons gera um fluxo de hidrogênio aqui da matriz para o espaço intermembranas. Esse aqui é o espaço intermembranas. Aí gera um fluxo de hidrogênio da matriz mitocondrial, onde acontece o ciclo de Krebs, para o espaço intermembranas, onde acontece a terceira fase. Isso vai gerar energia potencial química. Tá cheio de íon hidrogênio aqui. Aí agora, por difusão facilitada, eles vão voltar, ó. Vão de onde tem mais concentração para onde estão em menos concentração. Só que isso gera energia quando esses íon hidrogênios passam por uma enzima, por uma ATPase, que é o nome dela, F0F1 ATP sintetase. F0F1 ATP sintetase. Aí ela começa a rodar, ela, essa aqui, é a proteína. Ela começa a rodar e fosforila ADP produzindo ATP. Mas isso você já sabia. Já caiu lá no Enem, inclusive, na questão de 2019. Uma questão muito boa sobre um medicamento que atua em dieta, em redução de peso, tá? Que ele vai acelerar a quebra de lipídios, se não me falha a memória, tá? Mas o que eu quero para vocês é que nessa membrana da crista mitocondrial, nós também podemos encontrar proteína conhecida como teremogenina. Aí agora, o fluxo de hidrogênio vai passar por ela e ao invés de ela fosforilar ADP para gerar ATP, ela, na realidade, vai produzir calor, essa forma de trânsito tão importante para esses animais que chegam a hibernar. Então, tá aqui para vocês, ó, termogenina. Se for na F0, F1, ATP sintase ou sintetase, geração de ATP. Se for entre a termogenina, geração de calor, principalmente entre animais que hiberno, beleza? De boa na lagoa, pegou tudo, mitocondria é massa de entender. Quanto mais você entende, mais você aprende e mais usa nas provas para ser feliz. Feliz. Já estou nos plastos, beleza? Plástico é restrito lá, né? A alga, aos vegetais e são divididos em dois grandes grupos. Os incolores e os que possuem cor. Os leucoplastos que vão armazenar substâncias orgânicas como proteoplasto vai armazenar proteína, oleoplasto vai armazenar lipídio, amiloplasto, por exemplo, lá naquela raiz tuberosa, a macaxeira, lá na batata inglesa que é um tubérculo, é um caule, essa batata inglesa vai armazenar também carboidrato a partir de amiloplasto. Então, esses plastos incolores, não tem pigmentação, eles armazenam substâncias orgânicas de reserva para o vegetal, beleza? Já cromoplasto geralmente vai estar diretamente ligado à fotossíntese. O próprio cloroplasto estava aqui, tá? Nas classificações mais novas, por mais que ele tenha cor, mas como ele é o cara, é o diferentão, né? Nós classificamos hoje como leucoplasto, cromoplasto e cloroplasto. Ele já foi um. Outros cromoplastos interessantes, o xantoplasto, que vai armazenar xantofila, que é um pigmento fotossintético acessório, por exemplo, alga parda, alga do filofaiofita, pode possuir. Eritroplasto, vai produzir, vai ter pigmento avermelhado, lá nas algas avermelhadas, tá? pra promover uma pigmentação acessória que também ajudará o processo de fotossíntese. Lá, esse pigmento é a ficoeritrina, de boa. E o principal que era cromoplasto, hoje é cloroplasto, é justamente esse aqui, que é o cloroplasto. Olha ele aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula vegetal com alguns cloroplastos que também fazem parte da teoria endossimbiótica. Olha aqui, o núcleo, complexo golgiense, tem mitocôndria, tem peroxissomo, olha a parede celular que tem celulose, hemicelulose, lignina e suberina, importante, né? Olha os retículos aqui, o rugoso e o liso, e esse que é o vaculo central que atua na osmoregulação, também sendo um lisossomo versátil. Você viu o liso-somo comigo lá na primeira parte, não foi? O vaculo central, querido e querida, também, o vaculo central, ele tem hidrolase ácida. Então, alguns autores dizem que o vaculo central é um lisossomo versátil. A versatilidade dele está no processo de ele promover a osmoregulação e também a ser atribuído na digestão intracelular. Vamos para a cloroplastos. Olha ele aqui, você já sabe, duas membranas, a membrana interna vai se conjugar, formando a moedinha que é o tilacoide, onde acontece a primeira fase da fotossíntese. Vários tilacoides um sobre o outro sofrem, nós chamamos de grano, conjunto dos granos de uma célula, nós chamamos de grana. E o espaço entre essas pilhas nós chamamos de estroma, está vendo? A primeira fase da fotossíntese acontece na moedinha, a primeira fase da fotossíntese acontece no tilacoide. E a segunda fase acontecerá aqui, no estroma. O estroma, ele tem um material gelatinoso, é como se fosse o heloplasma, tem enzima, tem proteína, tem lipídio também, principalmente enzimas que vão ajudar a promover o processo da segunda fase da fotossíntese, que é a fase escura, que também ocorre manhã e tarde. Olha aqui, possui clororribossomo, ribossomo próprio, 70S, RNAs próprio, DNA próprio, que é o nucleoide do cloroplasto, beleza? Capacidade de autoduplicação, estroma, segunda fase, tilacoide, primeira fase, granos, é aquela pilha de tilacoide, e o conjunto é a grana, beleza? Obviamente que em aula de bioenergética a gente explora muito mais, aqui uma aula de organela, focando muito em teoria endossimbiótica, por isso que eu coloquei a mesma figura que eu havia colocado anteriormente, de novo, era um eucarionte anaeróbio, começou a fagostar a bactéria aeróbia, agora é o eucarionte aeróbio, em um segundo momento é que começa a fagostar sendo a bactéria fotossintética, gerando um organismo eucarionte também, ó, fotossintético, em ordem, quem surgiu primeiro, professor? Mitocôndria, e depois nós temos o surgimento dos cloroplastos, e essa teoria, vocês já sabem muito bem, teoria de Lin Margores, uma senhorinha linja maravilhosa, um samurai, que desenvolveu essa teoria, baseada em genética, estrutura morfológica e funcional, sem maiores delongas, oi, já estou aqui no centríolo, é aquela organela não membranosa, assim como o ribossomo que atua na divisão celular, também chamado de diplossoma ou diplossomo, beleza? Porque geralmente por célula, nós encontramos eles muito próximos, e geralmente em pares, esse centríolo atua na divisão celular, e na formação dos cílios e flagelos, por exemplo, nas nossas células, nas nossas células eucariotas, aí, há alguns vestibulares que vão pedir a estrutura proteica estrutural, né, de um centríolo e de um cílio e de um flagelo, vamos dar a distinção? Bora! veja, isso aqui é o centríolo, são nove trincas de microtúbulos, microtúbulos, e nada no centro, está vendo aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove trincas de microtúbulos, beleza? O dom de a principal proteína é a tubulina. Se eu pegar a estrutura interna ou de um cílio ou de um flagelo, é diferente, são nove pares periféricos mais um par central, também dos mesmos constituintes proteicos que são, ó, microtúbulos, desculpa a letra aí, tá? Então, ó, olha aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pares periféricos com um par central, tanto o cílio como o flagelo possuem a mesma estrutura física, a diferença é a quantidade em uma célula, geralmente o flagelo é único, no caso lá do espermatozoide, e os cílios, ou traqueais, os cílios lá da tuba uterina, são vários, cílios são menores e mais plurais em maior quantidade, e flagelo geralmente é único, porém a estrutura interna deles é exatamente igual. Nós vamos perceber em células animais e em algumas pouquíssimas células vegetais, normalmente a divisão celular de uma célula vegetal ela é anastral e acentriolada, sem fibra diástrea e sem centrilo. Já estou aqui em vários vaculos, quando eu falo a palavra vaculo tenha cuidado, tá? Não vá pensar só no vaculo central que você acabou de ver que é um lisossomo versátil, não. Nós temos, ó, o vaculo central que eu já falei pra vocês, lisossomo, sim, ele pode ser considerado um lisossomo porque atua na osmoregulação e na digestão intracelular. Existe o vaculo digestivo que é quando, por exemplo, o fagossomo tá dentro da célula, aí o lisossomo que era primário, quando ele vai tocar nesse fagossomo ele faz assim, ó, opa, é uma membrana que entra na outra e ele libera o seu conteúdo enzimático, ou seja, ele passa a ser chamado lisossomo secundário e tudo isso passa a ser chamado de vaculo digestivo. Quando acaba a digestão, eu poderia ter colocado um outro vaculo aqui, ó, temos ainda o vaculo residual, que é quando acaba a digestão, aquele vaculo se adere à membrana expulsando por clasmocitose, por exemplo, ou aquele material que não serve para a célula pós-digestão. Temos o vaculo pulsátil ou contrátil que eu encontro principalmente em algas e protozoários de água doce. Em água doce, olha que interessante, quando eles estão em água doce, eles são hipertônicos, são mais concentrados que a água. Então, está o tempo todo de forma natural entrando água em seu interior. Então, eles expulsam a água de forma ativa, eles gastam energia para liberar essa água através do vaculo propulsátil ou contrátil e também serve para eles para gerar um jato propulsor que é um mecanismo de locomoção para eles. Posso ainda dizer também que existe o vaculo lá do tecido gorduroso, do tecido adiposo, tá? Adicionar aqui, ó, vaculo de reserva. Não está escrito aqui, mas esse também é um outro vaculo que eu vou encontrar, ó, no tecido adiposo. Beleza? Tecido adiposo, multilocular ou unilocular. O unilocular, um vaculo de reserva e o multilocular, vários vaculos de reserva. O primeiro, o unilocular, é aquela gordura amarela ou branca e o polilocular ou multilocular é aquela gordura marrom, gordura de animais que hibernam na nossa infância. Temos mais, por exemplo, do que hoje. Então, outros dois vaculos, ó, vaculo residual e vaculo de reserva lá o vaculo dos tecidos adiposos em si, tá? Olha aqui, como é que eu sei, professor, diferenciar uma célula vegetal jovem de uma célula vegetal mais adulta? Também, um dos indícios é olhar a quantidade de vaculo. Célula vegetal jovem tem, geralmente, vários vaculos que vão se aderindo e gerando um vaculo zão central grandão. Mas vaculo central grandão é para a célula mais envelhecida. Vários vaculos pequenininhos, células vegetais mais jovens. Por último, não menos importante, o corpo de peróxido, o peróxissomo. Aquele que possui a catalase, catalase que acelera a quebra da água oxigenada, que ele também produz em água mais O2. E esse O2, ele é um agente bactericida. Ele vai atuar na desorganização das bactérias. Ele vai atuar, por exemplo, na oxidação dos envoltórios e estruturas bacterianas, a ponto de acabar com essas bactérias. A água oxigenada utilizada, por exemplo, por nossa espécie, aquela água utilizada para cortes e ferimentos, você pode adicionar. O borbulhamento é quando essa água oxigenada entra em contato com a catalase daquele seu tecido que está machucado, aquele tecido que foi lesado. Aí a catalase de lá acelera a quebra desta água oxigenada, a água IO2, e esse esse borbulhamento vem justamente da quebra da água oxigenada que ele mesmo produz, tá? Olha aqui, uma de suas origens, tem várias teorias, é que ele vem pelo retigno endoplasmático liso e junto com ribossomos livres. Então o liso, ele vai atuar no empacotamento e os ribossomos livres na produção de enzimas. Tanto é que se você olhar para ele aqui, ele tem uma imensidão de enzimas, tá vendo? Essa concentração de enzimas no interior de um peroxissomo chamamos de core. O core de um peroxissomo é a união de suas enzimas, beleza? Então normalmente uma de suas teorias é que aparentemente ele vem do retigno endoplasmático liso junto às enzimas de ribossomos livres. Podem sofrer autoduplicação, tem enzima que atua também na beta-oxidação, assim como as mitocôndrias, atua na desintoxicação celular, assim como o retículo endoplasmático liso, beleza? Massa! E lembre-se, essa organela produz a água oxigenada e esta organela quebra a água oxigenada e isso atua como um processo bactericida, beleza? Então, possui a enzima catalase que vai decompor a água oxigenada e esse borbulhamento que é a saída de oxigênio ajuda em um processo por exemplo de matar as bactérias. Em vegetais, principalmente em semente, ele é importantíssimo para veicular, para transformar as reservas energéticas. Por exemplo, lá, se eu pegar a semente de um angiosperma, está aqui o embrião 2N, e essa massinha que eu estou riscando, é o endosperma secundário triplóide, endosperma secundário triplóide, é o material de reserva da semente, beleza? Tem muito lipídio, aí vê que interessante, a plântula, é aquela planta que acabou de germinar, mas aqui ainda é embrião, aí aqui dentro da semente temos o peroxisomus especializados em converter lipídio a glicídio, em converter lipídio a glicídio, que é mais fácil de você utilizar na respiração intracelular, gerar energia para o embrião e ele germinar e originar uma plântula. Quem faz isso é um peroxisomus especializado, chamado de glioxissomus. Ele faz isso porque em seu interior tem um ácido chamado de ácido glioxílico, é esse ácido que converte lipídio a glicídio promovendo por exemplo a germinação. Um adendo, um paralelismo de conhecimento para vocês é que quem mais faz isso lá na fisiologia vegetal é o ácido abcísico. Esse ácido abcísico que é um hormônio vegetal ele atua no uso das reservas lá da semente para promover a germinação dos vegetais em algum certo momento, tá? Ele pode inibir ou ele pode acelerar essa germinação. No inverno, por exemplo, ele tem a tendência de atuar na dormência dessas sementes. Beleza? De boa na lagoa? Queridos e queridas, muitíssimo obrigado pela atenção de todos e todas. Vou me despedindo. Trabalhamos tudo relacionado ao Enem, relacionado à maioria dos vestibulares, tudo que é pau na moleira das organelas citoplasmáticas envolvendo o citoesqueleto e o desenvolvimento funcional do citoplasma celular focando em célula eucariota. Como sempre digo, quando é a prova amanhã, quando é o treino, hoje, papai, é nós, queiroz. Hoje.